A parceria entre o dono da terra e o agricultor é uma prática antiga. Viveu dias de glória nos tempos do café, mas andou perdendo terreno. Você vai conhecer agora o projeto de uma grande empresa carioca que apostou na parceria com muito sucesso para ela e para os parceiros que entraram no negócio. De um lado, o mar. Do outro, montanhas. A paisagem é típica do litoral do Rio de Janeiro. Nosso destino é o vale que fica bem no pé desses morros. A fazenda que vamos conhecer faz divisa com o rio Macaé, que dá nome ao município. Daqui saíram, no ano passado, 20% de todo o feijão e 12% do arroz produzido no estado. A fazenda é o cenário de uma história que envolve personagens como esses. Bom, esse aqui é o seu José Francisco Ruseni, mas que todo mundo na fazenda só conhece por Chicão. E esse é o seu Rodolfo Teixeira Soares. Chicão, nesse trabalho conjunto que vocês fazem aqui, qual que é a parte que te cabe? A mão de obra, as máquinas, sementes, insumos, é tudo por minha conta. E a terra? A terra é dele. Como é que é essa história, seu Rodolfo? Nós entramos com a terra, é uma infraestrutura de apoio moradia aos agricultores, e uma infraestrutura de secagem, armazenamento, beneficiamento do grão, assistência técnica e um apoio logístico à parte de crédito também. Bom, então agora a gente vai ver como é que funciona essa sociedade aqui dentro da fazenda, que é uma espécie de parceria. Primeiro vamos conhecer melhor o lugar onde ela foi implantada, a Fazenda Saudade. Olhando de cima, a gente consegue ter uma boa ideia do tamanho da fazenda. São quase 3 mil hectares, 1.600, ocupados com o cultivo de arroz inundado. Há dois anos, essa área foi dividida em lotes, que variam de 150 a 200 hectares, e entregue a nove parceiros, como o Chicão. A terra pertence a uma grande empresa carioca, onde o seu Rodolfo é um dos diretores. Doutor Rodolfo, o que a Fazenda optou por conduzir a lavoura dentro desse sistema de parceria? Foi uma decisão econômica. A necessidade de investir um milhão e meio de dólares num parque de máquinas e equipamentos para tocarmos a lavoura toda nós mesmos, né? E também o custo dessa manutenção desse parque, né? Em que estava, aliado, em torno de 10% ao ano, em torno de 150 mil dólares. Aliado a esse fato, é evidente que uma pessoa só tocando uma área grande terá uma produtividade menor do que diversas pessoas produzindo em áreas menores. Ele tem condição de cuidar melhor, né? Ele cuida melhor, ele é sócio da operação, ele trabalha de noite, não tem hora, vai matar a borboleta a tapa, meia-noite. A lavoura é dele, ele tem um capricho muito maior e o nível de produtividade aumenta significativamente. O sistema de parceria implantado na Fazenda Saudade é reconhecido pela lei. Para isso, os direitos e deveres de cada parte envolvida no trabalho são inscritos num contrato registrado em cartório e renovado a cada três anos. Além da terra, os parceiros receberam da fazenda toda a estrutura necessária para cultivar o arroz. Para uma fazenda igual a essa poder funcionar direito, são necessários vários componentes. Mas o principal deles, sem dúvida, é esse aqui, a água. Antes de ser feito o trabalho de drenagem e a implantação das lavouras, toda essa área onde hoje está o arroz era um grande alagado formado por três rios que passam aqui pela fazenda. Siqueira, qual foi a estrutura que vocês montaram para poder plantar o arroz aqui na fazenda? Ana, para se possibilitar o plantio dessa área, desses 1.600 hectares de agricultura na fazenda, foram necessários aproximadamente 50 quilômetros de canais entre irrigação e drenagem, tá? Oito bombas de irrigação, mais sete bombas de drenagem e mais três entradas d'água por gravidade. Uma fazenda com uma estrutura dessa deve gastar uma barbaridade de energia elétrica, não gasta não? Gasta bastante. Para você ter uma ideia, esse mês passado foi algo em torno de 700 dólares. Só de conta de luz? Só de conta de luz. Para tocar todo esse investimento, a fazenda foi buscar profissionais, gente acostumada com o plantio do arroz. Atraídos pela qualidade da terra, nove agricultores resolveram encarar o desafio. Trocar de cidade, deixar amigos e parentes, ser parceiro da saudade. Trouxeram máquinas, empregados e experiência. Todos têm histórias parecidas com a do Chicão, feita de trabalho e de lembranças. Eu já era produtor de arroz em São Paulo. Você era dono da terra lá? Não. Meu pai tinha um sítio pequenininho lá, mas a gente arrendava áreas lá, em volta do sítio. Você trabalhava junto com o pai, arrendava a terra e trabalhavam juntos? É, tipo uma sociedade, nós dois. E onde é que fica o sítio do seu pai? Guaratinguetá. No Vale do Paraíba? No Vale do Paraíba. Esses são o seu Nelson e a dona Maria José, pais do Chicão. Foi aqui, no sítio São Francisco, que ele aprendeu a produzir arroz. O professor, claro, foi o seu Nelson. O sítio tem apenas oito hectares, mas o seu Nelson arrenda outros 140 aqui mesmo, em Guaratinguetá, para o plantio de arroz. Me diz uma coisa, seu Nelson. O que o senhor, como pai, o senhor acha dessa história do Chicão ter saído daqui, ter ido lá para o estado do Rio, plantar arroz também, que nem o senhor? Aqui, no caso, na região nossa, então ficou muito limitado. Quer dizer que o filho crescendo no mesmo ramo, para desenvolver mais, laxar a área, é difícil aqui. Então, por isso que ele foi para lá. O senhor tem tanta experiência, faz tantos anos que o senhor trabalha com arroz e como arrendatário também. O senhor acha que hoje isso é um bom negócio, seu Nelson? Não, está difícil de tocar. Por que, hein, seu Nelson? Juros, muito alto, né? A atividade não está rendendo bem? Não está. Mesmo com produtividade boa, a gente tem dificuldade em pagar. E vocês conversam muito, trocam ideia, liga para pedir conselho para o senhor, como é que é? Procura, procura. Mesmo época de plantio, às vezes como fazer, o que a gente acha, é bastante, a gente diáloga bastante. Foi por causa da eficiência e da prática de homens como esses, que os donos da Fazenda Saudade vieram buscar todos os parceiros aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A região é tradicional e grande produtora de arroz. Mas e o Chicão? O que será que ele escolheu o estado do Rio de Janeiro e a Fazenda Saudade? Porque aqui não tem muita lavoura de arroz, entendeu? É um negócio novo. Daí a gente sempre tem mais incentivo, que era a esperança, que todo produtor tem, né? De ter suas máquinas todas pagas, de ter uma produção boa, de futuramente conseguir comprar uma fazenda. Nós vamos deixar o Chicão na lavoura para conhecer a sede da fazenda, um pouco diferente das convencionais. É um escritório. Ao lado dele, fica a balança. Em época de colheita, chega a ter congestionamento de trator. É que todo o arroz colhido é pesado antes de ser armazenado nos cílios. Se o parceiro quiser, o arroz também pode ser beneficiado. Feito isso, é hora de dividir a produção. Nessa pilha aqui, tem 80 sacas de arroz. É a média de produtividade da fazenda por hectare. Agora vamos entender direito como é que é feita a divisão do produto entre a fazenda e os parceiros. A fazenda leva 30%, ou seja, essa pilha aqui, de 24 sacas. Nessa pilha está incluído também o que o parceiro paga para armazenar e para secar o arroz. Está incluído aqui. Nessa outra pilha maior, é a parte que cabe o parceiro, ou seja, 70% da produção. Nesse caso, 56 sacas de arroz. Se o parceiro quiser beneficiar esse arroz, descascar, ensacar, deixar pronto para colocar no mercado, ele vai ter que tirar das 56 sacas uma pilhazinha igual essa aqui, de 4 sacas, correspondente a 7% daquilo que ele vai beneficiar. É o que a fazenda cobra para fazer esse serviço. Para facilitar o trabalho, todas as contas são feitas por computador. Siqueira, quanto tempo vocês têm o sistema aqui todo informatizado? Quando esse sistema está sendo implantado agora, o fator passa na balança, é pesado, esse peso automaticamente entra no computador e, posteriormente, é inserível os dados do laboratório, que é onde ele mede a umidade, a impureza e o rendimento industrial das amostras tiradas durante o dia. Para que tudo funcione com precisão, não basta o computador. Afinal, mais de 150 pessoas, entre parceiros, familiares, funcionários, dependem do sucesso desse projeto para sobreviver. Os problemas enfrentados pelos parceiros, seus sonhos e os projetos para o futuro, você vai ver a seguir, depois dos comerciais. Vamos voltar à Fazenda Saudade. Nos primeiros anos do projeto de parceria, donos da terra e parceiros se entenderam bem. Mesmo assim, os problemas existem. Você vai ver agora as principais dificuldades que o pessoal da Fazenda está enfrentando. Aumentar a produtividade, reduzir custos e ter lucro. São os objetivos de todos aqui na Fazenda Saudade, tanto da empresa quanto dos parceiros. Mas para alcançá-los é preciso muito trabalho, em média 12 horas por dia, mesmo no período de entre safra do arroz. Para ver como é que isso funciona, vamos voltar no tempo, alguns meses. Na época da seca, a fazenda produz feijão. É uma maneira de preservar o solo com a rotação de cultura e aumentar a receita anual. Na tua receita anual, no teu ganho anual, quantos por cento feijão me presenta? Olha, se correr tudo bem, a gente ia pegar um preço bom e um clima bom também, dá uma receita de 30%, 40% para a gente. Mas isso aí correr tudo a mil maravilhas, entendeu? E teve anos, como o ano passado, correu tudo bem, a gente ganhou um pouco de dinheiro. Mas esse ano o prejuízo nosso está sendo grande devido à política do governo sem preço. O problema de clima também, que atualmente aqui, hoje, é o maior problema. Não veio muito na colheita. É, o feijão está brotando na roça e não tem jeito de levar para dentro do galpão, né? De volta ao presente, vamos encontrar o Chicão no galpão onde ficam as máquinas que ele usa na lavoura. Esses tratores aqui são todos seus, não é nada da fazenda não, né? Não, é todo meu. Quantos tratores você tem, Chicão? Eu tenho seis tratores. E você já tinha, comprou aqui, como é que é? Não, eu vim com cinco tratores lá, aqui eu comprei mais um e uma colhetadeira. Mas ainda falta pagar grande parte disso ainda, não está pago ainda. Isso aqui tem trator aí que ainda é do banco. É. Agora na chegada eu vi que logo aí do lado tem um quartinho, o que é aquilo lá? É o acampamento do pessoal que trabalha comigo, que vem todo mundo de São Paulo e eles ficam ali. O pessoal vem sem família, dorme tudo junto aí? Dorme todo mundo junto ali. Quantos funcionários você tem? Sete funcionários. Sete funcionários. E você, mora sozinho aqui? Não, eu moro com a esposa em cima ali. Pô, a gente queria conhecer a sua casa, a sua família. Podemos ir lá? Vamos lá. Então vamos lá. A casa do Chicão se parece com as dos outros parceiros. É simples, mas confortável. Os troféus e medalhas são lembranças do tempo em que a vida era mais folgada e ele podia se dedicar ao esporte favorito, o motocross. E olha o Chicão aí, magrinho e cabeludo, bem diferente de agora. Quem cuida da casa é a Rosinha, mulher do Chicão, que tá grávida do primeiro filho deles. Rosinha, você já tinha morado em fazenda alguma vez antes de vir pra cá? Não, foi a primeira vez, né? Eu trabalhava fora, trabalho de sair de manhãzinha de casa, eu tava tardinha. Trabalhava como secretário numa empresa multinacional. Então foi a primeira vez que eu vim morar numa fazenda, né? E o que você tá achando dessa experiência? Olha, foi uma mudança assim radical na minha vida. Você acha que todo esse esforço que você fez tá compensando o Rosinha? Bom, tá sendo compensado, né? E a gente tem esperança de que melhore ainda mais. Porque agora tá sendo uma parte bem difícil pra gente, que é o começo. As despesas são grandes. Muitas preocupações, porque a responsabilidade dobra, praticamente, né? A gente espera do governo um auxílio maior, que ele solte o dinheiro do custeio na época certa, pra impedir que eles peguem o dinheiro no mercado, que é o que tá acontecendo. Depois os juros são imensos pra pagar o maior sufoco. Dá dor de cabeça? Dá. E pé de cabelo também. Os parceiros da saudade têm motivos de sobra pra perder os cabelos. São eles que tiram crédito nos bancos pra custear a safra. Como não tem terra, deixam as máquinas como garantia. Na hora de pagar a conta, vivem o mesmo problema de todo agricultor. A dívida cresceu muito mais que o valor do arroz e do feijão. A insegurança, as mudanças na política, são dramas do cotidiano dessa gente. O Ney é outro parceiro que conta bem essa história. A minha geração de agricultor, que tá começando agora, não teve sorte. Eu acho que de uns 5, 6 anos pra cá, não vem tendo uma política agrícola, sabe? Então eu acho que a gente tá aí balanceando e tentando. Existe a esperança. Porque hoje, né, dizer que a gente tá bem não tem jeito. É difícil. É pro futuro, Ney. O que você espera? Onde é que você espera chegar com esse trabalho aqui? Eu acho que a agricultura tem futuro. Eu não sei quando, mas tem. Eu vou. Eu vou esperar, com calma, mas vou esperar. Eu não vou desistir, não. Eu acho que... Seu Maurício Ligabo, que lida com a agricultura em parceria há mais de 40 anos, enfrenta os mesmos problemas. Mas sem o vigor da juventude, seu Maurício já não consegue mais ver o futuro com tanta esperança. Nós somos o primeiro a produzir, né? Então, teria que ser o primeiro, que parte dali. Mas nós não temos nem, assim, o gosto de chegar num comprador e falar assim, eu quero tanto na minha mercadoria. Eu tenho que chegar e perguntar pra ele, quanto que você paga? E aí, devido juros do banco, tudo vem comendo a gente, peças. Então, eu sou obrigado a aceitar aquilo que ele paga. Então, eu tenho dó dos outros companheiros que estão junto com a gente aqui, né? Eu não queria que eles passassem a mesma coisa que eu venho passando, né? Os problemas que vêm de fora da fazenda assustam. Mas dentro dela, todos concordam. A parceria funciona. Veja o que dizem o Chicão e o seu Rodolfo. Dentro da porteira da fazenda, dentro da nossa fazenda, essa operação é muito boa. Claro que nós sofremos a influência de coisas de fora da fazenda e que nós não temos acesso à solução. Que é a política de preço mínimo, o juro do custeio. Isso são coisas que afetam o nosso projeto, mas que estão fora da nossa porteira. Aqui dentro, o nosso casamento é perfeito. Em termos de produção, se correr o clima tudo bem, é o esperado. Agora, o que dificulta a gente é a política do governo, quando a gente vai vender o produto. Você também tem os mesmos problemas de qualquer agricultor, né? Que tem a terra e que planta nela, né? É, o meu problema é como o de qualquer outro produtor. Para você ter uma ideia, quando eu fui tirar o financiamento do banco, eu pagava o meu custeio com 5 mil sacas de arroz. Hoje, eu preciso de 12 mil. 12 mil sacas? Eu não sei se eu consigo pagar. É muita diferença. Nosso objetivo é o lucro. Nós somos uma empresa e, evidentemente, temos esse objetivo e somos pressionados para isso, né? E pressionamos os parceiros. E devemos chegar com isso a 120 sacos por hectare. Nossa meta é chegar a 150, atingir 150 sacos por hectare. Aí, acho que teremos todos ganhando bastante com a operação. Você acha que você vai conseguir comprar sua terra, risco? Olha, hoje eu tenho esperança ainda, mas acho que demora um pouco ainda. Quando eu vim para cá, eu parecia que era mais fácil. É, era essa a impressão que você tinha? É. E se você não conseguia? O que você pretende fazer da vida? Não sei. Profissão minha é essa e eu só sei fazer isso. Bom, você pode perceber, durante a nossa reportagem, que nós acompanhamos a vida da Fazenda Saudade por um bom tempo. A gente esteve lá na colheita do feijão, depois na colheita do arroz, nós ainda fomos ao Vale do Paraíba conhecer a família do Chicão e nesse meio tempo, adivinha só o que aconteceu? Olha só que bonitinho. Nasceu o filho do Chicão com a Rosinha. Rosinha, como é que chama o neném? Bom, ele vai ter o mesmo nome do pai, né? José Francisco. Com que idade ele está já? Hoje ele está completando 11 dias. Recém-nascido, né? Recém-nascido. Chicão, agora que seu filho já nasceu, você pode estar aqui olhando para a carinha dele. O que você espera para o futuro do seu filho? É, eu espero que eu também tenha que trabalhar bastante para dar um futuro bom para ele. Mas eu espero que ele seja um agricultor, né? E que no futuro dele, a agricultura não seja tão difícil como está sendo hoje, que seja um pouco mais fácil, porque hoje está sofrendo um pouco, né? Bom, quer dizer que nós temos aqui mais um produtor de arroz, então? É, se Deus quiser. É, hoje não dá para saber se o Chiquinho vai mesmo se tornar plantador de arroz como o pai e o avô. Pode até ser que ele nunca receba a terra da família. Mas dentro de casa, ele vai aprender com o Chicão o orgulho de ser agricultor. Tomara que essa seja a melhor herança do menino. Um bom domingo para você e a semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Bom domingo e até a semana que vem. Bom domingo e até a semana que vem. Bom domingo e até a semana que vem.